Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, essa segunda-feira, já no iniciozinho do vídeo, já se inscreve no canal, a gente está quase brigando 300 mil seguidores, falta 14 mil, estava faltando 20, agora falta 14, dá para fazer até o final do ano, então já se inscreve no canal, já ativa o sininho, clica no like, dando like você vai dar like, aí tipo quando você der o like, você vai dar like, você vai fazer, você vai dar like, que aí o like vai estar para mim, tá ligado, o vídeo, então tá ligado, faz isso daí, demorou, isso aqui ó, faz isso aqui ó, cara de trouxa do cara, então é o seguinte, vocês estão vendo aqui na mesa, a gente fez uma apreensão de 4 silabets, 3 silabets, vários dólares, 2 iPhone, iPhone roubado, tá entendendo, estou fazendo entrevista aqui para o aglom.com.br barra jovem pan, demorou, é uma mentira do cara, os caras estão me esperando daí fora ali, vamos embora, hoje tem algumas coisas que a gente vai fazer, Ah, mas o que que você vai fazer, vai fazer algumas coisas, caralho, tá ali os caras trouxas ali conversando, pá, ver quem é o mais trouxa entre eles, vamos fechar aqui só rapidinho, vamos ver o que que eles estão falando ali, só um segundo ó, ah lá, eles falam, ah, eu sou trouxa, como hambúrguer com barba, ah, eu sou velho, eu também sou trouxa, aí tem um P1 nojento aqui, e aí, 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 tranquilo? Opa, e aí, barbudo, qual é a boa? Ah, tô falando com eles aqui, que eu vou tirar a barba para lavar, eu acho. Aí sim, hein? Aqui, o policial mandou mensagem para mim aqui, hein? Policial, importante, acho que a gente também é polícia, né? É, exatamente, é, ele quer conversar com a gente, quer conversar com a gente, é importante? É importante, hein? Então, vambora falar com ele, tá por aí? Sim, eu vou, se você quiser, a gente vai lá no departamento dele, vambora lá, vambora lá, vambora lá, vambora. P1, tá em dia hoje, P1? Sempre estou, né, tu? Ah, sim, sim. A gente nunca tem trabalho, não, quando você tá aí. Negativo. Esse é o melhor piloto de viatura, né? Exato, é, o cara, o cara aí, eu nunca vi problema algum, quando você tá de piloto. Ainda bem, né? Exatamente, ainda bem. Dura, a prefeitura que tá reclamando tanto de viatura, já que a gente teve que trocar, né? É, exatamente, fora os trabalhos que a gente tá dando para os mecânicos aí, né? Então, exatamente. É, então, os mecânicos ficam lá felizes, né? Exato, você tá proporcionando trabalho para todos. Onde que é essa base? É, em frente ao hospital. Ah, tá, aquela base ali na, o antigo hospital, né? Aqui na frente, aqui, né? Ah, entendi, entendi, vambora. Vambora, 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 vamos ver o que esse trouxa desse policial tem para nós aí, depois a gente vai dar uma verificada na favela da pele, lá em cima de novo, um bando de trouxa. A gente vai atrás dele, só ficar tranquilo. Deixa eu ver aqui, acho que é esse cara aqui, a gente tem que conversar. Entra aí, entra aí, pô. Aí, cuidado de você atropelar o cara. Aí, bô. Pode desembarkar. Cuidado de atropelar, foda. Vambora, tá, Steve? Fala aí, mabuda, você que tá... Tranquilo? Opa. Tudo bom, com os senhores? Tranquilo, tranquilo. Só perguntei antes, quer ir carro ali de vocês? Sim, sim. Ah, tá. Só pra você que tá fitando aqui. Fala aí. Fala comigo? Então, rapaz, a princípio era mais aquele outro ali, que ele tinha uma denúncia da Rota pra você, entende? Da Rota pra você. Só pra resumir, eu tô com uma denúncia contra policiais da Rota. E qual seria essa denúncia? O grande esquema de corrupção aí que tá envolvendo eles. E você tem detalhes, ó? Tem, tem tudo gravado pelo vídeo da GoPro. Quem fez a denúncia foi o ex-policial de Rota também. Então ele confirma isso porque ele tava no mesmo local. E sobre o que seria essa... O que que tá envolvendo essa denúncia? Eu posso adiantar pro senhor que é desde informações aí de operações. Ah, tá passando cal pra bandido. E... Que é questão da propina. Hum, entendi. Então, gente, tô com informação que eles tão recebendo propina. E o denunciante afirma que toda semana eles vão lá e pegam 10% da comunidade. E você sabe qual é a comunidade? Onde que eles vão? Sei, tudo no vídeo tá exprimado, doutor. Hum, entendi, entendi. Então tá, eu acho até mais fácil você acompanhar o vídeo. Mas você não consegue adiantar alguma coisinha? Bom, se consigo, o vídeo tá pronto, doutor. Então, não, não, mas só adiantar aí o que mais ou menos tá no vídeo. Qual é a favela que eles tão fazendo? A favela ali da... Sentido Norte. Sentido Norte? Tem uma operação. Então, depois você passa e envia esse vídeo pra gente aí. Lá no vídeo também ele fala o... Tem uma questão da hierarquia, qual ponto de hierarquia que ele tá envolvido. Entendi, isso é importante. Tem bastante informação lá, doutor. Correto. Aí foi trabalho junto o seu com algum policial da rota também. Não, não. E a gente abordou isso e a gente apreendeu isso. Ele tava roubando uma lojinha ali e a gente fez a apreensão dele. Calma aí, um policial da rota? Não, ex-policial, doutor. Ex-policial. Isso, ex-policial da rota. Ele tava roubando o caixa ali de baixo. E aí vocês prensaram ele e meteu essa daí. Isso. Então agora, guys, vou dar um cortezinho aqui. A gente vai ver esse vídeo aí, o que que tá acontecendo, pai. E vamos prosseguir aqui. Já volto. Não gosta da barba no pescoço, não? Não, pô. Depois eu vou dar uma olhada nisso aí, hein, rapaz. Aparentemente tá até fácil. Ele falou que no vídeo o cara tá falando da hierarquia que tá envolvido, Deus caramba. Então. É, ué. Só que aí a gente vai ter que investigar pra ver se isso é verdade, né? É, porque falar até papagaio. Exatamente. Vamos dar uma passada lá em cima da favela da pele lá. Vai lá. Vai lá. Eu quero ver se tá movimentado lá ainda. Obrigado aí. Bora, vambora, guys. Agora sim, agora a gente vai nessa favela da pele aqui, ó. Os vídeos dessa semana realmente vão ficar pequenos. Eu falava que ia ficar, mano, eu ia, né? Agora vai ficar porque tá tendo uma obra aqui em casa aqui, né? Então vai ter que ficar um vídeozinho pequeno pra não... Pra ter vídeo todo dia. Pra não ter que fazer um vídeozinho. Um dia não, tá entendendo? Então vai ter vídeo todo dia e vai ficar um vídeo de 30 minutos. Eu quero deixar 30 minutinhos. Se acontecer alguma coisa, vai acontecer. Se não acontecer, não vai acontecer. Aí semana que vem, talvez volte ao normal. Dá uma passada por baixo aqui. Pode passar por baixo. Pode passar aqui por baixo. A gente nunca passou aqui por baixo, não, pra entender um pouco aqui a situação. Quero ver se tem alguma coisa que passa por aqui e sobe. Ó, tem uma escadinha aqui. Entendi. Para não, pô. Entendi. Tem uma escada ali. Ali é o local que o cara pode dar fuga, né? Sim. Ó, aqui também, uma entradinha. Entendi. Ah, então tem 3 e 3 possibilidade deles, né? Pode dar ré aí embaixo e voltar de novo. Hum, entendi. Então tem 3 saídinhas. Tem essa aqui, tem aquela escada e tem lá de cima a entrada. Fora essa pontezinha. A gente vai passar por cima daquela ponte ali em cima agora. Pode ir reto aí. Rapaz, aqui é bem perigoso passar, hein, mano? Os caras dão uma rajadada ali de cima. Aí, vai aí. Mas você vai virar à esquerda. Pode passar aí. O cara vai passar por cima da... O cara vai virar a entrada aqui. Mas você vai parar o carro, não. Vai devagar. De boa. Aqui ficavam os carros parados, você lembra? Vai devagar. Calma aí. Vai para a piranha aí. Não ouvi movimento não. Você viu alguma coisa ali? Tiro. Tiro? Eu escutei tiro. Caralho, mas temos que estar bom de ouvido, hein? Ou será que foi lá perto do banco? Mara, alguém ouviu o tiro aí? Eu não ouvi não. Nossa senhora. Belo ouvido. Sei lá, então. Vai só passar mais devagar. Não tanto parando, mas passa mais devagar só para ver se a gente viu alguma coisa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos ver aqui. Vamos passar devagarzinho. Quero ver se dá para ver alguma coisa ali, ó. No meio ali. Tem nada no meio. Nada nesse banco. Nada aqui. Nada ali. Tem nada. Tem nada, ó. Rapaz, ontem... Eu nem falei para vocês, né? Tá limpo, ó. Teve um resgate do... Do presídio ali, rapaz. Que deu, acho que, uns 30 cabeças de policial lá. Caralho. O cara inventou de tentar receber a história do policial civil. Vai subir, vai subir, vai subir, vai. Policial civil ontem. Transportando um prisioneiro sozinho, mano. Que isso, pô. Aí ele quebra, né? Aí, meu querido. Eu sei que deu trabalho para tirar aquele cara do presídio, hein? Caralho. Vira à esquerda aí. Vou pegar o drone. Vou fazer uma olhada lá de cima de novo, guys. Só para conferir. Se não tiver ninguém, a gente vai entrar nessa favela agora, velho. Você vai ver se eu não vou entrar. Eu vou entrar lá agora. Vou dar uma passada. Eu quero só conhecer como é que é lá dentro. Certinho. Tem só o básico, né? Que é a quadra. Tem que ir à esquerda aí. Entendi, tá ali. Para aqui. Tem que ir à esquerda. Para aqui, ó. Para ali naquele matinho ali, ó. Mais ou menos ali. Dá para subir? Dá, não dá, não dá. Acho que dá. Será que dá para subir aquela paradinha ali? Dá, acho que dá. Se for na jaqueta que tem meio que... Você, pelo menos, você consegue subir aí? É. Aí você já mudou o rumo da história. Então, aí você tá. A cabeça ele consegue subir aí. Boa. Aí, 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 garoto. Não quero que ele veja o carro, não. Pode parar aí, pode parar aí. Pode desembarcar aí. Aí. Bota, bota. Aqui é um local bom. Calma aí. Deixa eu só ver aqui. Aqui dá para a gente levantar de boa. Pô, eu podia ter botado aqui embaixo, né? Pega o dronezinho pequenininho que eu botei lá atrás, lá do carro lá. Ah, sim, sim. Eu só vou dar uma olhadinha. Caso não esteja... Se eu não ver ninguém, a gente vai dar uma passada lá dentro da favela. Só quero conhecer como é que é as velhinhas delas. Já passa lá dentro, tio. Que tal um... Você, cara, é que você não quer ir não no dronezinho? Você vai lá por cima orientando a gente pelo rádio e a gente vai passando lá dentro? Se você falar que está limpo, a gente entra. Então, é porque assim, eu não sou o melhor cara para... O que é esse? Esse dronezinho é fácil, tá ligado? É só subir com o drone reto. Será barbudo? Você manda nessa aí, barbudo? Rapaz, eu nunca pilotei esse trem não, hein? É fácil, rapaz. Se eu conseguir, você consegue. Vai lá. O problema é a manete, né, cara? Eu não pusei ela aqui. Que manete? Vai lá, rapaz. É fácil, pode ir, pode ir. Vai lá. Pode ir, confia. Meu Deus, isso vai dar ruim, guys. Isso vai dar ruim, mano. É. O Dura é enroscar a barba dele na hélice ali. Exato. Então. Só subir, só subir. Só... Minha, mano. Isso vai dar ruim, velho. Isso vai dar bom pra caralho. Mano, é só ele subir, já tá meia hora ali parado, velho. Sobe, sobe, porra. Minha, mãe do céu. É, subir é mais fácil, quero ver pousar, né? Boa, boa. Vai indo, vai indo, vai indo. Isso. Cara, parece uma barata voando, velho. Isso, velho. Mano, dá pra ouvir daqui. Olha isso, cara. Nossa, o cara da favela já tá ouvindo. É, pior. Ó, se você quiser falar no rádio, você consegue, tá? Positivo. Correto. E vai... Eita, porra, calma. Eita, caralho. Calma aí, doido. Você vai quebrar o drone aí, velho. Não, tô trefei, tô trefei. Boa, boa, boa. É que movimento brusco aí pode quebrar a hélice, mas... Dá uma baixada perto da favela lá, ver se você viu alguma coisa. Desce que não tô tão rápido também, não? Minha, mãe do céu. O drone já era, já tava lá embaixo. Agora eu não ouço mais, não. É, eu também não ouço mais. Tá, vai relatando pra gente aí, a gente vai ficar dentro do carro já descendo ali. Agora sim, galera. Só eu ficar no drone é o caralho, mano. Pô. Tá doido, mano? Vamos aqui por baixo agora. Relata aí pra gente aí, caralho. Olha, a entrada de cima tá feita, tá tranquilo. Tá. É a parte mais do supermercado que eles ficam, quadra. Vamos embora, vamos embora. Vamos ficar preparado ali, pra quando ele dar a limpa a gente já entra. Tá aí, como é favela, a gente pode entrar com o fuzil, né? Olha, a parte da quadra que tá por trás do mercado aqui tá limpa. Tá tudo new? Sim, tá, amigo. Tem tanto. Tá, lá. A parte de baixo também tá tranquila. Tá, vai falando, vai falando. Calma aí, Chico. Precisa parar aqui, para aqui. Vai pegar o fuzil na mão. Para aí. Para aí, caralho. Não vi não, né, mãe? Vamos embora. Olha, dentro da favela não tem ninguém, aparentemente. Tá, a gente vai passar aí. Fica olhando aí, hein. Vai passar lá dentro agora. Fica olhando. Vira aí, direitinho aí, vai. Já fica já com a arminha aí. Baixa o vidro. Tu quer baixar o vidro? Baixa o vidro. Baixa o vidro aí, não. Calma, calma, calma. Vai, pode ir, pode ir, pode ir. Vai. Calma aí, gás. Tá tranquilo até aí. De boa, de boa. Favelinha tá limpa aí, ó. Favelinha que você acha que a gente não vai entrar, a gente vai entrar. Favelinha também. Favelinha boa. Por que a informação que eu tenho, tá nessa casinha do lado do meu prédio? Sei, sei. Um prédio. Do lado do ônibus. Do lado do ônibus. Ali em cima que é o baú dele. A informação que me passou. Ah, ali no... Ah, tá. A casinha pequenininha aqui, né? Essa daí. Ah, entendi, entendi, entendi. Do lado direito. Você acha que tá limpo mesmo? Calma aí, para aí, para aí um pouquinho, para aí um pouquinho. Pode ir desvazando. Sai do carro, sai do carro, vai. Sai do carro. Vou dar uma olhadinha aqui. Dá uma olhada só na escada. Calma, calma. Só dá uma olhada aqui. Tem, tem, tem. Tem coisa ali, hein. Aparentemente parece uma balança e droga ali, hein. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo aqui a redor. Tá, 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 tá. Vamos, volta, volta, volta. Muito perigoso, volta, volta. A gente tá sozinho aqui. Pode ficar tranquilo aí. Tá, tá. Vai, só continua andando um pouquinho devagar, vai. Entendi, entendi. É que eu quero só saber na minha cabeça onde tem os vãozinhos aqui. Entendi. Essas casinhas aqui devem estar tudo já. Vai. Caralho, agora sim, mano. Vai falar que a gente não ia entrar aqui nessa cor, mano. A gente entra, caralho. Retornar, pá. Pode ir, pode voltar, pode voltar. Não, mas por dentro da favela não. Pode passar por baixo. A intenção era dar uma olhada e a gente viu aquela casa, hein. Dá pra gente filmar, velho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Aproveita e continua aí em cima aí. Vê se tá vendo alguma coisa. A gente vai filmar ali aquela parte lá da droga. Eu acho que eu não sei se a minha GoPro do peito pegou. Vai. É, dá pra tentar subir ali, né, Felício? Mas é muito perigoso, velho. Vai que aparece alguém aí, entendeu? É, a gente fica na contenção. Para, 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 porra, para. Pode desbarcar. Vamos ver, vamos ver. Vamos pegar o celular aqui, rapidão. Rapaz, tem um... Pronto, ó. Peguei aqui, ó. Já localizei com a droga ou o celular. Pá, casa-bomba. Tá, achei uma casa-bomba aqui, hein. Essa é a casa-bomba. Cadê? Nossa, velho. O que é aquilo ali, mano? Nossa, olha o tanto de armamento. Que isso, cara? É muito armamento aqui, hein. Nossa, a gente vai fazer operação aqui, hein. Muita armamento aqui nessa casa. Muita armamento. Droga. Vamos vazar. Muita informação boa. Vambora, vambora. Já achamos a casa-bomba, velho. Vamos voltar lá para onde você estava. Volta lá para onde você estava lá com o drone. A gente está indo lá para te pegar. Podia vir um de frente para a gente pegar agora, né. Pode virar à direita aí. Ah, pô. Tanto que a gente achou a casa-bomba. Safe. Vira à esquerda. Caraca. Agora sim, mano. Vai falar que não foi uma investigação boa agora, velho. Achamos a casa-bomba dele, sim. Essa foi boa, hein, mano. Achar a casa-bomba é difícil na favela, hein, velho. Aquela ali é bombástica, mano. Tem muita arma de alto calibre ali, hein. Praticamente é a bomba-tomba, né. Exatamente, exatamente. E nas filmagens, às vezes, os caras sempre ficam naquela região ali mesmo. Vambora. Vamos pegar o cara aqui e agora vamos fazer outra coisa, galera. Então, Barbudo, é o seguinte. A chama lá, o barraco-bomba, hein. Muita droga, muita arma no local. E é do lado daquele supermercado lá mesmo. Uma casinha pequenininha. A gente pegou um cara que era suposto... Fogueteiro, né. Sim, sim. Aí ele passou, eu falei... Ele me passou a nova frequência do rádio. E... Me passou também onde que era o baú deles. Boa, boa. Agora a gente tem informação certinha da casa. Do que tem ali, como que é. Tem três entradas, mas tem muita vielinha. É muito tenso aqui, um dia que a gente for fazer uma operação aí pra fechar essa porta. Pra tirar tudo dentro daquele barraco. Onde a gente vai fazer essa operação. Tem que arrumar certinho. Vamos descer aqui agora. Vamos dar uma passadinha na... É... Na Grove, o negócio do desmanche lá. Dar uma passadinha também, pra ver se tem alguma coisa. Depois a gente vai botar aqueles carrinhos, tá ligado? Vambora, vambora, guys. Agora sim, aqueles trouxas do caralho. Ó o carrinho paradinho ali, pá. Agora a gente tem que ter um carrão que chama a atenção, véi. Só que tem que ser um carrão lerdo, véi. O cara pegar o carro, véi. Isso aqui é osso, véi. A gente vai estar todo disfarçado também, véi. Vamos lá. Aí, ó. Agora eu venho aqui. Não vejo nenhum movimento ali de carro, mas vai passar aí dentro. Eita, caralho. Tem uma moto lá, hein. Pode passar. Depois você vira esquerda. Não dá pra ir lá no meiozinho, não. Só. Só pra gente ver alguma coisa. Você vai virar esquerda. A gente tá atrás de um cara, você tá ligado, né? Que a gente botou o dono daquela moto com procurada, né? A gente tem que ver se alguém já pegou esse cara, né? Aquela moto daquela vez abatidinha ali. Não tem nada ali, hein. É o seguinte, dá uma passadinha... Não é no desmanche, tá ligado? Em cima daquela ponte que a gente ficou aquela vez. E vamos dar uma olhada lá de cima pra ver se tá tendo algum movimento no desmanche. Isso, vira aí. Boa, porra, boa. Rapaz, eu pego um hoje e tá bom, hein. Hoje? Tá, tá bom. Rapaz, acordou bem hoje, hein. É, então. Vamos embora, vamos embora. Tomara que o elogio não quebre essa... Eita, porra. Eu pensei que você tinha furado o pneu, mano. Caralho, deu só uma faísca. Uma placa. Placa no meio da rua? Isso. Não, a placa no meio da rua. A placa fica normal. Isso aqui deixou ela no meio da rua. Tá, você tem que subir e ir aqui mesmo, né? Não, onde que era? Aquela ponte que a gente ficou? Aqui, né? Tá certo, tá certo. É aqui mesmo, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Aí, peraí, peraí, peraí. Ah, não. Tem que ficar atrás da plaquinha. Agora você sabe, né? Você sabe onde é a plaquinha, né? Você sabe onde é a plaquinha. Parece que o portão tá aberto, não. Tiroteio? É loja, é loja. Lá, lá, lojinha. Porra, lá, que perto. O negócio tá aqui no canto vermelho, mano. Não dá nem pra ver. Tá, o negócio é o seguinte. A gente sabe que tem dois possíveis desmanches, né? Não é só esse daqui. Sim, sim. A gente tem a denúncia lá que o policial falou. Que tem outra pessoa que tá desmanchando. A gente tá suspeitando do mecânico, né? A gente vai ter que dar uma olhada nisso também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque é mecânico, mas com o carro. Então, eu vi aquele monte de peça. Tá, o portão azul não tá lá, mas não tá funcionando ainda. Ou, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada lá de cima daquele... Daquele... Foi mal aí, mano. Que eu comi galinha empanada, velho. É o osso. É, mano. Vai sair sem querer, velho. É, às vezes sai, né? Tem que fazer. É, aquele... Estacionamento lá, tá vendo? A gente vai lá de cima, dá uma olhadinha rápida. E a desce, tá ligado? Só pra ver se tem alguma coisa aqui. Daqui não dá pra ver nada, tá ligado? Sentindo o cheiro da... É caiteira essa galinha, né? Deve ser, deve ser, velho. Senti, eu senti aqui, pão. Vambora. Foi mal se você tá assistindo aí, velho. Mas não vou cortar, não. Que se dane. Normal. Isso é a vida do ser humano que é assim, tá ligado? Se você nunca fez isso aí, mano. Você não é ser humano. Você é um ET de varginha, velho. Então a vida é quadrada ao redondo, velho. É o seguinte. Você tem que virar a esquerda isso. Exato. Depois você vira a direita aí. Vambora. Caralho, velho. Que é um lugar bem escuro, hein, mano. Só a direita. Vai disso, só a direita. Só apagar a luz. Boa, boa. Não tem nada aqui em cima, pá. Parei, 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 parei. Pode despertar. Tranquilo. Não tô vendo nada. Parece que eu vi um barulho. Tem alguém trabalhando? Nada, né, velho. Acho que ninguém tá aqui embaixo, não, né. Só a gente tava ouvindo um barulho, alguma coisa. Não tem nada, nada, velho. Desmanche do caralho. Eita, caralho, eita. Caralho, ele só tá querendo te acordar, só te acordar, calma, calma. Eu sei que eu tô dirigindo é melhor que você, não precisa ficar bravo. Calma, calma. Pegou um nojento, é foda, velho. Barbudo pegou um nojento, velho. Deixa um mosquito aqui no seu rosto, aqui, mano. Ah, obrigado, obrigado. É, rapaz, esse desmanche aqui, dificilmente vai funcionar de novo, hein. Isso que é problema. Pegar não mata. Aí é que tá, né, porque se a gente colocar um carrão lá pra... É, agora a gente vai ter que fazer isso, né. Vamos botar um carrão, vamos ver se alguém pega. Vamos ficar disfarçado. Exatamente. Vambora, vambora. Aqui de cima também não dá pra ver nada. Agora é o seguinte. Qual o carro, entendeu? Tinha que ser um carrão mais lerdo. Pra gente não tomar fuga do carro, né. Puxa, isso que é difícil, hein. Carrão lerdo que é osso, velho. Vambora, guys, vambora. Vambora, vamo fazer o desmanche, ó. Vamo... Boa, boa, boa. 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 É isso aí, isso aí. Um dia a gente sai daqui. Sobe, agora se vai subir, é MGG, cara, velho. Aí, boa. Vai lá, vai lá. Eu fui na cauda agora. O doutor ali, pô. Ia, mãe do céu, velho. Que peumbração do caralho, velho. Eu escutei o delegado, né. Ué, aí, mano. É, sobe, sobe. Aí, ele é de esquerda. Agora, vamo lá na DP lá. Vamo tentar pegar um carrinho. Vamo tentar ficar disfarçado. Vamo ver se pega algum trouxa. Ó, o plano vai ser o seguinte. Tá vendo aquele carrão lá na frente lá? Aquele carro lá, o Arbuto, você vai pegar ele. E você vai deixar ele perto ali do hospital. Pode fechar ele perto do hospital. Depois a gente vai te pegar e vai passar. Vou deixar você lá perto da mecânica. Tá ligado? Sabe aquele lugar que eu subi? Você lembra aquela vez que eu subi? Na escadinha lá perto da mecânica? Você vai ficar lá. Tá ligado? E o coisa aqui, o bração, vai ficar olhando o desmanche. Lá de cima da ponte. Ou no outro local. A gente acha que lá de cima da ponte que é melhor ficar, não? Fica, fica. Então, fica lá de cima da ponte. Fica esses dois lugares. Porque aí fica eu e o careca aqui junto nesse carro. A gente vai ficar olhando. Qualquer coisa, se você tá no rádio. Ah, tem um probleminha aqui. A gente vai chegar lá junto, entendeu? A gente fica no meio caminho. Mas a gente vai ficar fitando esse carro. Assim que ele pegar, ou ele vai levar pra lá ou pra lá. E vocês vão ficar vendo, tá ligado? Porque esse carro é muito rápido. A gente vai perder de vista rápido, entendeu? Então eles vão levar pra algum desses dois lugares. Aí vocês ficam olhando. Assim que você ver o carro, a gente pega eles lá no ato, entendeu? Passo lá, pego cada um e a gente vai lá. Deu pra entender? Beleza. Deu pra entender? De boa, de boa, de boa. Então, vambora lá. Pode coisar. Vambora, vambora, guys. Vambora, vambora, tio. Caramba, essa cabeça de oráculo aí, mano. Que isso? Tem um cara com um grande oráculo aqui, velho. Vai na frente, vai na frente. Vai junto não, vai junto não. Deixa ele ir. Deixa ele ir, deixa ele ir, deixa ele ir. Qualquer coisa, eu não responder, porque o policia cegou, hein. Tá, tá. Vai reto aqui em cima. Vai ficar nós três aqui nesse carro, é isso? Não, não. A gente vai deixar o P1 lá, olhando a outra... O outro desmanche, entendeu? Porque se o cara levar pra lá, ele vai dar o toque. Vai virar a esquerda aí. Vai dar ruim aí pra nós. Vira a esquerda. Esse cara tá querendo roubar aí, eu acho. Se tentar, vai tomar ele bonito. Só de ir pra gastar bala. Antigo, né? Ou do novo, você quer? É o quê? Antigo ou novo? Do novo, do novo. Antigo não dá não, porque tem podia ser. Vira pra cima esquerda aí. Tá quase um motor de cabeça aqui, velho? Também, moça? Você tá quase quebrando o teto aí. Diz que ele ia fechar a nós. Então. Então. Não é uma boa alguém fechar a nós aqui não, velho. Que a bola vai acolher bonita. Não vai, mano. Se você deixar o carro aí, já fala, hein. Aqui embaixo na esquerda, tá? Não sei que você tá... Em frente a ele, pode ser? Aonde? Fechou aonde? Deixou aonde? Vou deixar em frente ao... Não, em frente não, senão os caras não pegam, pô. Tem que ser... Ali atrás um pouquinho. Não tem problema todo aqui. Aqui tem uma viatura da Tóxica Pro. Não dá nada, eles vão sair. Beleza. Deixa mais um. Deixa ele deixar pra trás, deixa pra trás. A gente tá parado aí. Fica parado aqui no Sinov. Pra ver ele. Acho que ele tá... Ah, ele tá... A torta ali embaixo, tá vendo? Sim. Ué, avança aí. Se a torta parar, a gente já... Já fala. Fica de boa aí, tá ligado? Você tá tomando todas as pistas. A viatura tá toda quebrada, pô. Todos os caras. Calma, calma, calma. Finge aí, finge aí. Vai e depois você volta. Porque tá vindo um carro ali. Tá ligado? Não, porra. Não é você não. Era ele lá. Ele é perto? Encosta ali no sinal vermelho. Pode encostar. Fica aí, fica aí. Vem vindo. Vem vindo pra cá. Vem vindo pra cá. Pode correr, pode correr. É que eu tô vendo aquele carro lá. Tá vendo, guys? Aquele carro lá pode dar problema pra nós. Vem, vem. Aí, entra aí. Rapaz, esse cara é que tá com a cabeça grande, hein, velho. Tá, a cabeça dele tá pequena não, velho. Pô, mas você não tá brincando não, né? Caralho. Camaro, velho. Abre aí pra mim entrar aí, né? Que isso, cara de Camaro, mano. Guys, a gente deixou o carro lá com o Luan, que ele vai ficar na ponte. Então, é bom que ele fica com o carro. Já vamos lá perto do carro lá. Vamos ver se tá lá indo o carro. É lá que a gente tem que ficar perto. Caralho, velho. Porque aí, se o cara pegar o carro, ele vai levar pra esse lugar ou vai levar pro outro. Então, os dois vão ter visão. Vambora, vambora. Para aqui na direitinha, aqui no estacional. Aqui no sinal, vai dizer. No sinal, no sinal. Acho que dá pra ver, dá pra ver o carro lá, dá pra ver. Fica aí. Tá lá ainda. Tá, tá. Passou lá, eu vi. Agora, eu não sei quanto tempo. Vamos local, Madê, pra gente ficar. Avança um pouquinho, mais pra frente. Sim, por isso que eu te falei. Quebra direitinha. Aqui, aqui, é. Aqui dentro vai ficar de boa. Calma aí. Ah, tá. O carro tá lá. Boa, boa, boa. Parei, parei, parei. Boa, boa. Tá de boa. Tô no local, hein. De boa. Se o outro ficar lá, que o carro tá aqui ainda. Vai ficar tranquilo. Mano, só a ver se consegue. Ó, guys, ó. Já viu o carro lá, né? Chegou um Sedex lá, né? Sim, sim. Fica olhando, fica olhando. Trocamos o local, guys. Trocamos o local. Fica paradinho, fica paradinho. Que eu vou usar o celular. Vou olhar o celular aqui, ó. Porque tem um carro do Sedex parou ali e o cara só tá trabalhando de boa. Mas se ele quiser entrar dentro dele, trocamos de lugar porque lá não tava ninguém indo, tá ligado? Ninguém tava indo lá no hospital. Já até babou lá o local, velho, daquela vez. Vamos ver. Aquele carro chama muita atenção, velho. Senão a gente ia ter que botar esse Camaro, velho. Que é impossível, mano. Tá ali. É só fitando ele com o celularzinho. Opa, nunca vim entregar tão demorado assim de Sedex. Então. É, mas tá trabalhando de boa. Saiu, tranquilo. Dando uma ré do caralho. Que porra de ré é essa, velho? Que isso? Que isso? Esse cara vai dar uma ré até a loja de roupa. Passou por cima do couro. Eita. E eu tô achando que ele vai deixar esse carro ali e vai pegar outro, hein? A moto, a moto, a moto. Tá, a moto chegou, mas eu tô fitando esse cara que ele vai pegar aquele carro, velho. Cadê ele? Tá correndo? Ficou pra loja de roupa, né? Foi, foi. A moto entrou lá atrás, no cantinho, né? A moto parou no cantinho lá e entrou, o rapaz entrou na conveniência. Entendi. O cara saiu ali. Ah, deu um toquezinho no rádio, o cara do Sedex. Eu tô olhando, galera. Eu tô olhando, né? Olha, alguém pega, fi. Uma hora alguém vai pegar aquele carro. Aquele carro é massa, velho. Agora, pra onde que ele vai levar? Vai, vai ser osso. O rapaz da moto tá indo embora. Trabalhador, trabalhador. Sim. Olha, o Sedex tá ali, mas ele tá de olho. Deve estar chamando alguém, se bobear, hein? Sim, sim. Olha, uma moto vindo na contramão. Pode ser amigo, hein? Sim. O cara é roxo, hein? Denúncia que a gente tem de caras de roxo, hein? Sim. Olha, passou de novo. Cara de moto. Porque esse cara de moto passou por nós aquela hora. Olha, parece que ele tá apontando arma. Não tenho visão daqui. Olha, tá apontando. Hum, tá roubando a moto do cara ali? Será? Ih, roubou a moto do cara de roxo? Não, roubou não. Ó, tá apontando arma. O cara tá apontando arma mesmo. Porra, tem uma plaquinha do caralho, velho. Dá um pouquinho pra frente. Calma aí. Aí, para aí, para aí, para aí. Para, 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 para. Ou é amigo? Não sei, vazou. Ó lá, lá, lá. Passou pela direita. Foi também. Apontou arma. Agora, não sei se foi sequestro aquilo, hein? Será que foi sequestro aquilo? Pode ser. A gente vai uma parada estranha aqui. Uns caras chegou armados. Uns caras de bermuda azul, sem camisa. E apontou arma para um cara de roxo. E aí, eles dois saíram em duas motos aí. Para a direção da cidade. Agora, não sei se é amigo ou foi sequestro. Aí, tem um cara de máscara lá dentro. Tá, a gente tá afetando aqui. Calma aí. O cara todo timido. Chegou a polícia lá, guys. Olha lá. Ele tá muito enrolado. Ele tá lá dentro, eu acho, ainda, velho. Ele tá trocando de roupa. Manda revistar qualquer um lá dentro. CG vermelho. Vamos mandar. Hum, o cara armado tá lá, guys. A gente deu a capa polícia para ir lá. Pergunta se tem alguém lá trocando de roupa. Tem alguém dentro da loja que é bom. Pode abordar, se tiver. Então, eles estão verificando. Tá. Pode ir. Eu não quis sair. Você viu sair? Olha o cara de moto ali fitando o carro. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu não tô conseguindo ver eles. Mas ele tá fitando ali, não tá? O último visual foi que... O cara tava dentro de preto. Então, pegar o carro. Pegou o carro, pegou o carro, pegou o carro. Deixa quieto. Não fala pra polícia. Não fala pra polícia. Deixa eles levar, deixa eles levar. Deixa eles levar. De boa, de boa. Pegou o carro, pegou o carro, pegou o carro, hein? Calma, calma. Fica na posição aí, vocês. O cara da moto ali tá com ele, você tá vendo, né? Olha, eu só cheguei escondido. Tá, fica aí. Deixa quieto. Ele pegou o carro lá, o cara. A gente tá de boa. Não vai precisar de fazer nada. Fica parado aí, senão que eles vão ver que ele é... Esse carro amarelo. Ele tá parado ali no sinal. É o momento da loja de roupa, Copão. Eles estavam em dois. Um desceu, entrou na loja e não saiu mais. P1, o cara foi em sua direção, provavelmente, hein? Fica olhando aí. Se eles entrarem lá, você lhe dá um toque. Positivo. TKS, TKS. Delícia, velho. O cara pegou o carro, mano. Vira direita aí. Vai, vira direita. Sai daqui. Fica parado aqui na... Aqui não, aqui não. Vira direita ali. Vira direita, pode virar. Fica parado aqui, esperando. Em cima da ponte aqui. Isso. Vai lá nele lá agora. Ele tá aqui na ponte, não tá? Nessa reta aqui? Eu acho que tá. Tá, tá. Pode ir, pode ir. Cuidado, não bota a carona do amarelão aí não, que ele pode ter visto. A gente tá chegando com o Camaro aí por trás. É o Camaro, mano? Sim, 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 sim. Chega pra trás. Tá vendo o carro lá? Ó, uma caminhonete lá na frente. Tá, tá. Ele pode ter ligado pra alguém. Ó, uma caminhonete. Ó, uma caminhonete ali passando. Tá, tá. Fica parado aí. Aí, tá bom. Entrou lá a caminhonete? Foi reto, foi reto. Tá, vamos esperar um tempinho aqui. Ele pegou o carro. Ó, uma moto, duas motos. O Barbudo tá respondendo rádio aí. Barbudo? Oi, tô de frente com a mecânica. Quero ver se vai entrar alguém aqui. Tá, fica aí. O cara já pegou o carro já. Bora, bora, bora. Eu e você andar por aí com o Camaro. Vambora. Vamos ver por onde que tá esse carro. Vambora, guys. O cara pegou, mano. Não queria falar com a polícia porque a gente tá querendo pegar o no bote, tá ligado? O desmanche. Vamos ver se a gente vai pegar agora. Vamos dar uma voltada por aqui e se achar o carro já volto. Dois mil anos depois. Quer desembarcar? Calma, 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 calma. Cadê os caras entrar? Entra uma por trás e vão pela frente. Cadê? Manda a outra equipe entrar pela frente aqui. Cadê a outra equipe? Cadê a outra equipe? Fica a pé, fica a pé. Fica a pé. Ó, o portão. O portão tá se mexendo lá. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido isso aqui. Os caras vão sair, velho. Cadê eles? Meu Deus, mano. Cadê os caras, porra? Da polícia? Mano, cadê a polícia? Ó, aí quebra, né, mano? O pneu vai descer. Ó, é o cara lá. Porra, saiu aí, ó. Porra, cadê a polícia, caralho? Tá sendo a 3, tá sendo a 3, tá sendo a 3, Gaúcho. Cadê a polícia, velho? Volta, barbudo. Volta, volta, volta aqui, mano. Mano, eu não tô entendendo. Cadê a polícia? Não tem jeito. Ah, aí quebrou, porra. Olha aí, mano. Não dá pra fazer a operação certinho, mano. Não dá pra entender isso, não, velho. Não vai entrar sozinho, não. É você aí? É nóis, é nóis aqui, vem. Porra, agora eles entraram por lá, mas demora do caralho, velho. Moto, 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 moto. Olha a polícia chegando em mim, porra. Calma aí, cuidado de acertar o nosso aí. Calma. Porra, aí não deu pra vocês demorar demais. Alguém tá em cima do telhado? Não, não tem. Porra, aí é osso, mano. Minha mãe do céu, velho. Meu Deus, eu não acredito. Porra, quebrou tudo o negócio, mano. Oxe. Porra, meia hora. Tem cara lá dentro, tem cara lá dentro. Tem dois caras lá dentro. Tem cara lá dentro, tem cara lá dentro. De cobrei aqui as costas. Minha mãe do céu, velho. Porra, o cara... É nosso, porra! Avisa a polícia aí, que é nóis aqui! Tá chegando um policial dando um tiro igual louco aqui dentro. Cuidado aí, policial. Cuidado aí, policial. Dando tiro em nóis aqui. Nossa, muito tiro, velho. Muito tiro, é muito tiro. Não dá pra fazer coisa ali, não. Mas é esses caras aqui mesmo. Tá certo, tá certo, tá certo aí? Já chama o Samu, chama o Samu. Cuidado, cuidado. Ó, tiro, tiro, tiro. Carro, carro. Cadê, cadê? Mano, é muito tiro pra dar, velho. Já tem viatura lá. Tem que chamar Samu aqui, hein. Segura, segura aí, barbudo. Segura. Segura aí, caralho. Força, força. Cuidado, cuidado. Mano, eu tô achando que a polícia deu um tiro no P1, velho. Fecha a porta, fecha a porta. Pega, pega aqui e fecha a porta. Minha mãe do céu, guys. Eu vou falar pra você. Cuidado do estacionamento lá em cima, hein. Cuidado do estacionamento lá em cima, hein. Cuidado, cuidado do estacionamento. Ó, eles pegaram o carro aqui e ia desmanchar, se liga. Deixa eu dar uma olhada aqui dentro. Olha aquela porra ali, vai explodir, velho. Deixa eu até revistar esse cara aqui. Cartelo, Glock. De boa. Deixa eu ver esse cara aqui. Glock. De boa. Quer ver, peça de carro, velho. Deu uma revistada ali, hein. Cuidado, ele tá pegando fogo, hein. Eu tenho que chamar bombeiro, alguma coisa pra apagar isso aí. Chama reforço, chama reforço pra vir pra cá. Chama reforço no rádio. Chama alguém, chama reforço no rádio pra vir pra cá. Caralho, velho. Ô, vocês viram? Eu não dei tiro, por quê, mano? Porque tava dando muita gente dando tiro e eu tava com medo de acertar o dos nossos, velho. Caralho, eu fiquei com medo de acertar o dos nossos e nem dei tiro direito aqui. Então, dura, Chico. Vagabundo isso aí, hein. De oxigênio aqui, pô. Pega a identidade dele aqui, ô, Chico. No bolso dele aí. Fala o nome pra mim. Pega aí, pega aí. Montanha Chico. Como é o meu nome? Montanha Chico. Montanha Chico, né? E esse daqui? O cara tá até com a ferramentinha na cinta aí pra desmanchar o carro, né? Marcola Escobar. Marcola Escobar. A gente já ouviu falar esse nome de Escobar, eu acho, hein. Só não sabia quem era. Então, esse aqui é um ponto de desmanche que a gente já localizou. Os meus que estavam tentando desmanchar aquele carro ali fora. Se você pesquisar, aquele carro nenhum dos deles. Olha só, quer ver? Checar a placa. Negativo. Todos comovidos diretamente a... Ou comovidos diretamente a que a R1. Escadinha PJL? Escadinha PJL é o nome do proprietário do carro. O nome do proprietário daquele carro ali é Escadinha PJL. Que porra é isso, velho? Do carro amarelo ali? Exatamente. Oxe, nome esquisito. Nunca ouvi esse nome, pô. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Achei, acho que vou ter uma puxação. Dá uma olhada aqui. Ô, deixa eu dar uma pelada com vocês aqui. Se esse cara souber o nome de Escadinha PJL... Escadinha PJL. Negativo. Nunca ouvi falar. Aquele carro ali é dele. Tenta jogar... Por aí que o carro dele foi localizado. Só pra gente saber se foi roubado mesmo. Que aqui é ponto de desmancha. O cara ia desmanchar esse carro aí. É, então. Positivo. Cara, ele é merda. Ele é disfarçado também, né? Sim, sim, sim. Ele tá bem, tá bem. Acho que tá respirando. E aquele ali? Ele é disfarçado também? Sim, o outro também é. Nossa, velho. O P1, eu tenho certeza que ele tomou tiro amigo, velho. Chegou os caras no último aqui do nada metendo bala, velho. Deixa eu dar uma olhadinha pra cá. Tá, a missão era essa. Pegar os caras com o nosso carro. Só que o nosso carro não tava aqui. Porque a gente achou que ele podia ter entrado lá pelo fundo. Mas só que não entrou. Mas esse carro aqui, tá ligado? Também é roubado. Vou dar uma olhada. Não tem nada aqui. O problema é que tinha mais gente. Era pra ter pego mais gente. Minha mãe do céu. Estou se pegando fogo lá. Vou pegar o armamento aqui deles. Peguei duas Glock. Dez munição. Canivete. Placa. Martelo. Tinha placa, hein? O indivíduo ali tava com placa. Tava com placa? Tava com plaquinha. Já ia dar uma clonada naquele carro ali, provavelmente. Entendi. Interessante, interessante. Ele não chegou a arrancar a placa do carro ali não? Você viu? Então, eu dei uma olhada ali. Eu consegui checar o proprietário. Eu não sei se é um proprietário com um nome esquisito. Escadinha PJL, entendeu? Pode ter arrancado essa placa que tá com ele de outro carro já. Entendi, entendi. Eu peguei aqui. Capaz, carro bonito esse carro. É bonito. Por isso que eu tenho que ver se o dono tá por aí. Vamos levar o carro e vamos dar um toque. É, guys. Foi boa aqui a operação, hein? Acabete. Operação, o outro ele vai ser levado pro hospital. E esses dois aqui já eram, mano. Esses dois aqui eu acho que já eram. Tanto bala que eles tomaram, velho. Deixa eu dar um cortezinho e já volto. Nossa, tinha um cara parado aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver o registro aqui. Calma aí, deixa eu ver o que ele tem aqui. Ai, tá. Nossa, calma aí, que esse aqui era o... Não, não, não. Eu tô, eu tô. Opa. Oxi. Opa. Calma aí, doutor. Calma aí, doutor. Só revistar esse rapaz aqui. Correto, correto. Tá, esse rapaz aqui, ele estava com três serras. Tava com bloc, tinha munição, tinha taco de beisebol. Esse aqui também não é um bom indivíduo. Que tá recolhendo o corpo dele ali. Já foi retirado armamento? Já, dos dois lá sim. Deixa eu pegar desse aqui, policial. Tô ouvindo tiro, hein. Tô meio ouvido, tô meio ouvido. Tive tiro ali. Oi, Silvio, só uma pergunta. O Elantra que tá localizado ali na esquerda ali, é dos senhores? É nosso, é nosso. É positivo. Tó, acho que esse aqui tá com pulsação. Tá com pulsação isso daí? Melhor ainda que a gente já leva já. Vocês vão levar lá e depois a gente vai caminhar pro presídio. Ó, aparentemente esse aqui tá com pulsação, ó. Ah, que legal. Vai tirar a máscara dele, tira a máscara dele aí. Essa aqui é a dojantar para os senhores resolver, hein. A coxa direita... Sim, sim, a gente já tava verificando isso aqui já. A gente tá olhando tudo certo. Então, seu sortudão, ó. Tião Brasil, seu nome? É isso? Senhores, a princípio, o TKS foi um apoio aí. Hein, cidadão, tá ouvindo não? Oi, doutor. Se eu tinha um Brasil aqui? Positivo. E aí, mano, aquele carro ali. Vocês ia depenar agora, né, velho? Tava ali, só. Tava ali, você meteu louco, porra. Tu tá com serra, outro com placa. A gente já sabe o que é o desmanche. Tu tá metendo louco, porra. Tô metendo louco não, doutor. Tava ali, eu não sei de nada. Tava ali, né? Tava ali, né? Dando tiro em nós. Então, você tava ali por que tá dando tiro em nós? Aqui, andei tiro em ninguém, não, doutor. Sai, 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 sai. Agora já era, agora já não tem mais prova. Meu Deus. Puta que pariu, parada. Pegou fogo, mano. Tô, extintor aí, doutor. Extintor, extintor, extintor. Rápido, rápido. Espera aí. Minha mãe do céu. De novo, de novo, de novo, de novo. Sai daí, sai daí, doutor. Sai daí, doutor. Minha mãe do céu. Até o doutor foi pego ali, véi. Extintor, cadê o extintor? Cadê o extintor? Cadê o extintor? Quem compra a boa do extintor? Extintor, caralho. Extintor, doutor. Minha mãe do céu, véi. Meu Deus, o cara tá queimando ali, véi. Meu Deus. Ah, já era, já era, já era. Perdemos, já perdeu, já era. Já era, aí já era. Já era. Minha mãe do céu, véi. Pô, a gente tá com azar aqui. Minha mãe do céu, não dá, véi. Não dá. Meu amigo. Ah, perdemos a única vítima ali agora, do nada. E agora o médico também. O rapaz da Taita que tava dando tiro na gente aqui, ele tá encaminhado pro hospital. Ah, beleza, beleza. Isso é interessante, porque ele tava aqui dentro também. Beleza, beleza. Agora já era, os caras foram mortos ali, morreram ali. Acidente, né? Acidente acontece. Tô na escuta, tô na escuta. A gente vai sair aqui do local. A gente tava com uma pessoa, só que do nada surgiu um fogo e pegou o cara. Aí já era, perdemos a única pessoa que tava aqui dentro, véi. Meu pai do céu. Não do nada apareceu um fogo aqui e consumiu o cara, mano. Já era. Tem um cara indo pro hospital aí. Fica aí, você tá no hospital. O cara tava dentro de uma Taita, metendo bala. Dá uma olhadinha aí que ele vai tá aí, que a polícia caminhou ele, eu acho. Gente, aquilo ali não é dark, tá ligado? É que eu sei que muita gente vai falar, ah, dark IP não é, mano. Do nada apareceu fogo. Ninguém queria queimar ninguém ali, não, pô. Um fogo sumo, parece do nada, pegou o cara e já era, mano. Eu sei que o Samu poderia ressuscitar o cara, mas eu não ia aceitar isso, porque o cara já tava muito ferido. E aí do nada veio um fogo e pegou o cara, mano. Aí eu tenho o que fazer, véi. Vambora, pegar esse carro aqui e vai investigar o dono agora. Vambora. Esse local aqui é um desmanche, já pegamos a fita. Tota prova que a gente já tem aqui. Vai ficar algum carro pra trás? Você acha que vai ficar algum carro pra trás ou... Delegado, eu vou precisar do senhor aqui agora. Onde você tá? Dentro, no fundo do hospital. O hospital. Eles vão... Eles estão fazendo tratamento no desmanchamento de lojação. Tá. Cadê o cara é que tá ouvindo? Tá ouvindo aí? Vai, vamos lá no hospital lá. Vamos no hospital. Pouso. Vambora, vambora, guys. Vambora. Vamos lá pegar os caras e vamos identificar que é o dono desse carro aqui. Pode ir pro presídio. Presídio. Não, não é medo não, irmão. É pra sua segurança, pra eu me dar um tiro na sua cara. Ué, medo? Palhaço mesmo, irmão. Aí, aí. Vai direto. Vai, eu dei na cara de três policiais aí. Sim, sim. É o quê? Você vai ver o que aconteceu com você lá dentro da venda. Olha só se eu não chegar lá. Vem direto pra cá. Passa lá na DP e pega a viatura e vem pra cá. Qual que é a viatura do... Meu? Do policial aqui. Delegado. Delegado, a gente voltou a retornar lá pro hospital pra pegar mais um milhante. Correto, pode ir lá. Pode ir lá. Vem cá, cidadão. Bora. Vem. Bora pra onde? Tá cego? Ah, tem três portas aqui, doutor. Tá vendo três portas. Ah, três portas aqui tem. É, tá vendo ali não? Aquela ali, ó. Três, três, dois. Só entra aí, irmão. Não, vamos usar essa daqui mesmo, vai ter. Vai. Caminho da andar, DP. Vamos levar na salinha, vamos levar na salinha pra eu interrogar ainda. Deixa eu ver se tem uma salinha bonita pra você aqui, calma aí. Vamos fazer aqui, já que você saiu do hospital, vamos fazer aqui, né? Isso aqui é bonito, hein? Entrei. É, pô. Quase que eu fui pra uma cadeira de roda. Tô preparado pra você. Só, só dá uma olhadinha aqui, né? Deixa eu ver se tem uma cadeira de roda. Cidadão, vira pra cá. Tira a máscara dele aí. Não gosto de falar com uma mascaradinha assim, não. Beleza, come aí. Tira meu óculos também, agora me olhar bem no olho desse que eu tô aí. Sim, sim. Pode olhar na cara de vagabundo. Eu que vou olhar no seu. Ai, bom demais. Quem vai me vestirar? Calmei, vou tirar seu óculos daqui, peraí, peraí. Que bom. Aê, isso aí. Boa, boa, boa. O que foi, foi mal? Só, vira de costa aí. Os pertences deles, foi alguém que levou já? Alguém não aprendeu. Correto. Vira aí. O que é que tem? O seu nome? Montanha Chico. Qual que é o seu nome? Montanha Chico. Montanha Chico? Entendi, entendi. Tá engraçadinha isso daqui, hein? Olha como é que você fala com ele, hein, meu. Tá engraçadinha, a mão tá coçando aqui já. Você quase atirou em nós, olha lá, então. Deixa eu dar um papo aí. O que você estava fazendo lá naquele local? Era um rolê, doutor. Só um rolêzinho? É. Você estava lá, pá, o cara com o mesmo revestimento que a sua, mascarada, o outro também. Vocês chegaram lá, vou dar um rolêzinho ali dentro, pô. Só isso. É um lugar maneiro de dar rolê então ali, né? Claro. Qual que é o rolê que você fazia lá dentro? Oi? Qual o rolê? Doutor, eu estava roubando gasolina lá. Ah, roubando gasolina lá, né? Isso. A gasolina e as peças do carro, né? Não, peça do carro. E aquele carro lá? Que não era nenhum de vocês, estava lá. Qual carro? Ah, está metendo esse louco não, né? Que carro, né? Você acha que a gente não viu você saindo de lá também? Tem tudo gravado, irmão. Está aí vocês chegando, tem vocês saindo depois, voltando de novo, dando voltas ali, vigiando o local para os caras. Você acha que a gente não sabe disso? Com aquela réptil branca sua? Doutor, então o senhor tem olho nas costas. Não, não é olho nas costas. A gente tem olho em todo lugar. A gente botou posicionamento pessoal, né? Vocês não são inteligentes a esse ponto. Mas tem tudo gravado por onde você passou, entendeu? Vai dar calma ou não? Vai pegar pena máxima aí. O que você estava fazendo ali? Doutor, você já falou que eu estava roubando gasolina. Não, você não estava roubando gasolina. Ali não é local de roubar gasolina. A gente já sabe. Tem tanto de gasolina lá. A gente sabe o que você está fazendo ali. A gente sabe. O que eu estava fazendo lá, então? A gente sabe. A gente sabe. Aquele carro ali não ia ficar inteiro. Cadê o senhor, delegado? Está aqui dentro, pô. Entra aqui dentro. O presídio. O presídio? Não vai que aguentar falar, não? Doutor, se o senhor sabe o que eu estava fazendo lá, para que o senhor está perguntando? Eu estava tentando te ajudar um pouquinho. Mesmo você não querendo ajuda. Mas vamos embora lá. Vamos para prender esse daí. Cheguei. O pessoal da Saveiro lá, vocês se liberaram? Não, ele está na DP para ser interrogado. E tem mais um outro que sobreviveu também. Ah, tem. Mas dessa lá aí, né? De boa. Cheguei. Sim, exatamente. Vamos embora, guys. Caraca, mano. Acho que esse vídeo vai ficar em duas partes, hein? Doutor, eu estou sendo um preso. Você acha mesmo? Não, se você me ajudar, eu te ajudo a me ajudar a te ajudar, então. Então, vai me ajudar que eu te ajudo. Vai me ajudar a como? Então, se você me ajudar, você vai me ajudar a te ajudar. Você fala que você vai ter redução, irmão. É isso. De quanto? De quanto? Ué, depende da informação. Eu estou te perguntando. O que você ia fazer com aquele carro? Doutor, já falei. Lá eu estava roubando gasolina. Não, você não estava roubando gasolina, tá vendo? Você está metendo louco, velho. Doutor, para que eu vou mentir, doutor? Não, você está metendo louco. Aquele carro lá, você ia desmanchar. Só confirma. Só isso. Doutor, eu estou dentro da prisão. Eu vou mentir para quê? Eu já vou ser preso, doutor. Já falei que... Ah, ali não. Você não vai roubar gasolina ali, não. Eu vou arrumar. Doutor, se você quiser voltar lá, eu te mostro lá onde tem gasolina. Lá nem posto tu tem. Como é que você está roubando gasolina lá dentro? Doutor, tem vários galão lá, doutor. Vários galão lá, doutor. Então, você estava lá roubando gasolina, é isso? Eu tenho dinheiro. Essa é a carro que você vai dar, roubando gasolina? Isso mesmo. Se eu preciso saber, mais de quê? E cadê a sua gasolina? Você estava roubando? É, explodiu lá. Pegou fogo. Ah, explodiu a gasolina? Foi, pegou fogo. Quando você atira nela, você está em fogo, não sabe não? Pode crer, pode crer. Leve ele lá em cima lá para ele conhecer a casa dele lá. Vai levando ele lá. Vai tirando o chão lá. Vai lá, vai lá. Leve ele lá em cima lá. Vai, vamos subir lá em cima, vamos. Ah, doutor, não fiz nem olhar no meu... Vou dar uma olhada aqui. Você sabe de alguma coisa sobre isso, de roubar gasolina naquele local? Não, não. O informe que a gente tem ali é desmanche, né? Ah, ele é o desmanche, a gente sabe. Aquele carro ia ser desmanchado. Então, está na mão lá. Divinha, doutor. Vem cá, vem cá. Quem era que está naquele carro? Vamos ali fora, vamos ali fora. Ele está no carro? Não, não. O informe que a gente tem, que está lá na DP, o rapaz da Saveiro. E o outro que sobreviveu, está lá na DP e é um dos gerentes da oficina mecânica. É um dos gerentes que estava lá? Sim, sim. Um daqueles que estava na trocação de tiro? Sim, um dos gerentes. Nossa senhora. Está lá na DP aguardando para a gente interrogar. Que delícia, hein? Caiu um e vai cair outro. Certeza que está envolvido com esse cara. Sim, sim. E se for o mesmo gerente, você não reparou se é o mesmo não, né? Não, eu não vi. A gente estava a QTI do presídio aqui e nos informaram no rádio. Entendi, entendi. Vamos só prender esse cara aí e já vamos lá, já dar uma olhada. Peça melhor aí agora, hein, vagabundo. A grade está aberta ali, pô. Deixou a grade aberta para o cara fugir, pô. Ele está metendo louco, velho. Guys, eu vou prender aquela grade ali. O cara deixou aberta, velho. É o seguinte. Deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Então deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. A gente vai agora para DP, porque um daqueles caras que estavam metendo bala é da mecânica. Gerente da mecânica. Então o cerco está fechando para esse desmanche. E quero que vocês voltem amanhã para ver o resultado final. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho